Fazer a curva aí Verdade mesmo, cara, esqueci, cara É, que vai pegar o semáforo lá, é verdade mesmo É verdade, esqueci daqui, mano, é verdade É verdade, esqueci nesse pedaço, mano É, o que que tá fazendo na hora? Manja no corredor ali Manja no corredor ali Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.